Oi, façada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons porque hoje eu vim aqui pra nós testar as coisas da Wish, que eu sou um mascate que eu ofereço as coisas pra vocês mas eu testo primeiro, né, fubá? Um de vocês a Deus dará. E hoje tá lotado de as coisas aqui pra nós testar pra nós ver se funciona, ver se a dona Wish não manda pra nós e faz egípcia, né? Hoje nós vamos testar essa redinha aqui de fritar as coisas vamos testar as rodinhas de colocar debaixo da cama, debaixo de qualquer móvel pesado pro você não passar mais desaforo dentro da sua casa vamos testar esse batonzinho de deixar beiçuda quero sair daqui mesmo com a que eu beijei um abeieiro quero ser conhecida como a beiçudinha do Tchan vamos testar esse removedor de pelo aqui, fubá diz que aplica e espera um pouquinho na hora que vê o pelo tá desfalecendo se vocês escutam um berro é porque não deu certo e vamos testar também, fubá o depilador elétrico a laser, quero sair daqui mais pelado que sovaco de nisso mas antes de testar, fubá, então se inscreva no canal olha que desaforo eu tô testando tudo aqui pra vocês vocês não façam feiura pra mim quem já assistiu 3 vídeos aqui no canal e continua assistindo já é um fubá não pode ficar aí de clandestino regularize sua situação pra mim quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo daí ele traz mais gente pra cá aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos testar essa coiseira, fubá do céu bom, primeiro de tudo já que eu não sei quanto tempo que dura, fubá nem quanto tempo demora pra fazer eu não sei quanto tempo de nada que eu não li a bula esse aqui é um batonzinho que veio da China que ele promete deixar a pessoa que passou bem bem suda quero sair daqui, querido até com cãibra no beijo assim, ó não tem cheiro de nada, fubá ah não, ele tem um cheirinho de gengibre meu Deus será que moera o gengibre aqui dentro? ó, ele tem aplicadorzinho mas vamos passar pra lá e ver, fubá tô passando ele por primeiro porque até o final do vídeo se eu tiver beiçudo vocês já vão ficar sabendo quero que os meus beiços revirem assim, um pra cada lado vamos ver certinho, fubá daí até o final do vídeo vocês dizem se o meu beiço tá revirado ou não ou se pegou uma bicheira e caiu, né vai ficar só com os dentes parecendo, credo vou deixar aqui será que já tá crescendo o meu beiço? ah, ia passar mais um pouquinho só pra não dizer ó, senti a Isadora Regina agora, querido pelo brilho, não é impressão que eu acabei de comer carne de porco? bom, se não ficar beiçudo pelo menos o brilho labial dá, né vamos testar isso aqui, fubá esse é uma redinha que serve pra fritar as coisas você põe as coisas aqui dentro taca dentro da gordura espera fritar e depois puxa sai tudo já fritinho, fubá mas quem testou foi a mãe a patrocinadora oficial desse canal vamos ver o que a mãe achou aqui já é diferente põe limpa o noivê então não cabe não cabe? tem que ser uma panela que cabe coloca em uma outra panela mais rasa para não ver se é uma panela rasa não cabe, né deixa eu ver tem que ser uma panela mais rasa não vou falar frigideira eu só pego uma cassarola é isso que deu o biscoito tem que ficar dentro como o senhor sabe? sei, eu sou cozinheira ai, cozinheira a mãe tá fritando mandioca aqui pra testar o que a senhora acha, mãe? vamos vai presta? presta tem que mandar com a panela junto é verdade é uma panela que dê certinho daí dá certo, né? o duro fica testando panela na casa a senhora recomenda então? recomendo ai, então tá bom vamos testar lambari, peixe vamos testar esse fubá que esse é um negócio de tirar os pelos deixa eu abrir aqui nossa, mas que pequeno lá na uix foi assim que era tão grande eu pensei que eu tava comprando pelo menos meio litro ó, aqui tá falando em inglês, né? mas, pelo que eu entendi não entendo alguma coisa mas, esse aqui a gente passa espera 10 minutos depois é só passar um paninho assim que sai o pelo então o que que eu fiz? eu criei esses pelos aqui, ó no sovaco pra nós ver se funciona o negócio se cair esse pelo meu querida há de cair tudo quanto é pelego que você tiver no seu corpo também já no outro sovaco eu dei uma depilada aqui uma pré-rapada pra nós testar o depilador caseiro a laser fubá porque esse diz que precisa tá com o pelo rapado antes olha só a situação tô com igual o sovaco da punk o sovaco peludo o sovaco pelado mas vamos testar primeiro onde caiu o pelo aqui vou chacoalhar não tá falando que é pra chacoalhar? não tem uma mania de chacoalhar as coisas? fubá deixa eu atiçar aqui no sovaco espera aí ó, desprezinho igual de perfume ai crente os pai mas o cheiro não é de perfume fubá nossa mas cheira fossa cheiro seis e crente os pai mas gente isso aqui não é com pelo cai o pelo pula do corpo de nojo de ânsia nossa senhora o sovaco da gente já não é das partes do corpo mais cheirosa né até aí você passa um negócio desse nossa que fedor agora imagine passar isso aqui no rego que situação que não fica fedido 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 que chega a arder será que o pelo tá caindo? ai parece que fez uma espuma fubá olha bem no fundo do meu sovaco pra vocês verem já tá espumando a coisa aqui então vou esperar cinco minutos com a mão pra cima aqui correndo o risco de Jesus puxar mas é tudo pelo bem da ciência né fubá do céu então vamos aguardar fubá pra ver se você reage espera aí pronto gente do céu já passou dez minutos meu sovaco tá fedendo 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 que acabou de bater um corvo na porta da minha casa e perguntou se é aqui que tava dando comida gente eu já tô bem sudo parece que já tá dando uma aumentadinha não deu? bom deixa eu pegar o negócio do sovaco aqui eu vou passar o lencinho me decida fubá porque diz que agora é só passar um lencinho uma buchinha alguma coisinha que já é pra tá saindo pelo e tá coçando 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 também meu Deus do céu deixa eu ver ué ah não gente o pelo derreteu Jesus olha lá olha sai tudo mesmo fubá olha lá sovaco da xuxa querida gente mas também um negócio podre desse não sei como que não caiu a tampa do meu sovaco ficou só no osso gente mas fica peladinho olha lá ah pois vou passar o resto no rego não quero nem saber ai fubá do céu importante que funcionou fubá fedido sim mas peludo jamais deixa eu limpando o resto aqui gente mas esse negócio tem na vó não tem? só eu fazendo um vídeo da wish da vó eu vou ser demitido socorro ai fubá adorei meu sovaco tá aprovado fubá agora bom espera aí nós já vai no laser eu sei que vocês estão esperando pelo laser né então vou deixar um pouquinho pro final que é pra segurar vocês aqui gente eu já tô bem sudo ai eu não sei eu tô preocupado com bem isso aqui querida nós vamos testar essas rodinhas de colocar na cama que diz que pra arrastar a cama fica facinho fubá que eu não tô aguentando mais com o peso dessa cama é um chumbo pera aí deixa eu tirar essa roupeira daqui fubá que é pra vocês não verem essa vergonha aqui diz que é só pegar essa alavanquinha aqui arrastar debaixo da cama e fazer assim e encaixar a rodinha fubá vamos ver se é verdade mesmo vou testar aqui primeiro ó coloquei a alavanquinha olha lá encaixou daí só faz assim e encaixa a rodinha gente olha lá que facinho ai vamos fazer com a outra pegar a alavanquinha só encaixar debaixo da cama e pra encaixar essa parte sem dúvida aqui encaixou aqui tem que ir aonde que encaixa aperta assim ó não tô fazendo força fubá dá pra fazer com a mão ó daí a cama levanta daí coloca a rodinha olha lá meu Deus vamos fazer aqui também fubá na alta beira da cama levanta e põe a rodinha será que a cama arrasta agora? vamos puxar fubá nossa pesada do mesmo jeito ai senhor jesus não vai tá mais leve é que tem que pôr o pezinho ali ainda fubá deixa eu colocar o outro agora sim olha lá ó senhor jesus eu nem conto com vocês a cor que tá aqui debaixo gente do céu que facinho ó empurra aí pra perto dos seis ai já chegou meu Deus ó vai puxar também ó nossa ó e esse pezinho funciona fubá é uma benção ai pelo menos agora depois de oito meses morando aqui eu vou poder limpar debaixo da cama vou deixar piscando fubá gente eu já tô bem surdo ó gente a única coisa ruim que eu não gostei desse aqui é que as rodinhas só vai pra um lado fubá então vocês já tem que colocar as rodinhas pro lado certo que vocês vão ter que empurrar a cama não dá pra fazer assim com a cama no meio do quarto não então rodinha só faz uma direção mas já ajuda bastante porque eu não aguento puxar aquela cama minha vocês viram que eu puxei assim como se fosse puxando com o meu pensamento embaixo não tinha nenhuma penúcia tava uma família de urso inteirinho lá meu Deus do céu mas eu já passei o aspirador o próximo que eu vou testar fubá eu sei que vocês estão esperando é esse depilador a laser ele vem com um negócio de rapar o suvaco primeiro que diz que precisa rapar mas eu já passei aqui um rapador veio um óculos também deixa eu colocar esse óculos aqui será que a gente fica pissego se a gente não usar óculos? olha meu Deus me senti na praia querida que óculos escuro fiquei chique gente na verdade eu tô parecendo o Chico Xavier né deixa eu tirar aqui já coloca já então ó vai na força já coloquei na extensão ali então vou colocar aqui fubá apareceu escrito off daí vamos apertar aqui olha tem uma ventoinha aqui fubá escute agora acho que é só colocar no pelo e apertar né não tá acontecendo nada ai que medo de olhar ali acho que não pode né ó fubá e tem vários números aqui será que é a intensidade? se você for a pessoa mais ou menos peluda é no 1, no 2 a pessoa já mais peluda é no 3, no 4 agora se eu tiver aparecendo uma ursa que acabou de hibernar daí vai no 5 que é no talo aqui eu vou colocar no 1 eu tenho medo de doer colocar no suvaco então fubá e apertar pra nós ver ai vocês viram a luz? vamos tentar de novo colocar no suvaco e apertar alá senhor não tá cheirando galinha queimada? vejo suvaco gente vou fazer bem pertinho aqui pra vocês verem mas vou colocar o óculos que eu tenho medo tô me sentindo sendo depilado em Paris querido mas vou colocar no máximo então aqui olha coloquei no 5 fubá ai que medo de comer meu suvaco espera aí ai fubá espera aí vai que vai ai não dói deixa eu ver como que eu vou ver senhor com esse óculos agora? a gente só sente uma esquentadinha assim fubá mas não dói eu vou apertar agora pra vocês poderem ver alá mas não acontece nada é só se tiver no suvaco daí quando coloca no suvaco ó ai eu sinto só um não dá nem pra sentir fubá mas não dói mas não sei se queimou o pelo bom não sei fubá o que que eu vou fazer? eu vou testar esse daqui durante algum tempo lá no instagram vou testando testando pra vocês poderem ver daí quem tá vendo esse vídeo tem que me acompanhar lá no instagram então me persiga lá porque esses depiladores que o pelo não sai no dia diz que é um processo né então vou sendo processado aqui ai credo batendo a boca se eu recebo uma carta do foro amanhã deixa eu mais uma vez vou ver fubá me sentei uma galinha sendo sapecada agora então eu vou fazendo fubá vocês me acompanham no instagram se o meu pelo tiver caindo eu conto pra vocês tomara que caia fubá gente então é isso essas coisas que eu tenho pra testar será que eu já to bem sudo? gente parece que nem o negócio do bem isso funcionou é só se eu chupar um copo mesmo pra dar certo olha lá ai credo eu não fiquei fazendo batata eu tenho medo de me revirar passo o galo o canto eu fico bem sudo pra sempre com um beijo que nem mulher quando vai buscar marido na porta do bar imagina gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu espero que vocês tenham se divertido e matado a curiosidade de vocês aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo por vocês dê uma olhada fubá como quem não quer nada sem compromisso nenhum aqui do lado tem dois dias pra vocês assistirem assistam dos dois muito obrigado por me assistir até aqui e tchau fubá até o próximo vídeo tchau